Minutos depois da ventania, o armazém de soja e milho ficou destruído. Um funcionário da fazenda, que fica na GO 184, entre Jataí e Serranópolis, ficou impressionado com a cena. O estrago foi grande. Foi feio. O vento destruiu a caixa de expedição, dois elevadores, moega e parte do telhado de um barracão que cobre a balança. O Luiz Felipe teve parte do telhado da casa onde mora arrancado. Você ficou com medo na hora? Fiquei. Por quê? Caso que eu pensei que ia cair na minha cabeça. O vendaval por aqui durou menos de 30 minutos, mas foi o suficiente para destruir parte do armazém. Ainda não se sabe o valor total do prejuízo, mas os proprietários da fazenda acreditam que vai ser entre 500 a 800 mil reais. O Enilton trabalha na fazenda há quatro anos e já viu ventos fortes na região, mas nenhum deixou tantos estragos. No primeiro lugar começou ventando, aí depois com a chuva um pouco, aí veio abaixo isso aí tudo. Mas o vento veio desse lado aqui, nesse sentido, aí mais ou menos umas 5h40, por aí, seis horas, começou isso aí. E muito vento, né, com a terra, essa palhada também que veio tudo para cá. E quando nós abriu as portas, que veio olhar aqui no sentido de cá, o barracão tinha ido para o chão. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, no dia da destruição, os ventos atingiram 100 km por hora. No momento, o armazém estava vazio e ninguém ficou ferido.